Ontem rolou mais uma edição do Baile da Santinha, desta vez em Juiz de Fora Minas Gerais. Fique agora com os melhores momentos. Fique agora com os melhores momentos. Todos os setores agora do nosso baile aqui, galera dos camaradas, meus fãs, fãs da Luísa, fãs do Guedes Vinte, faz duas mãos em cima com gentileza. Lá do fundão até aqui na... Bota as duas mãos em cima e grita, rei, ok? Quero ver vocês. A favela é comigo, Juiz de Fora é comigo, o povo mineiro é comigo, quero ver, quero ver, quero ver, o carnaval é comigo, Juiz de Fora é comigo, Vai vir na Santinha comigo, que tava com saudade de vivenciar tudo isso. Fique agora com os melhores momentos. É uma casa, todo mundo escapada, de confiarmos só! Eu quero ver vocês. Quero ver, quero ver! É uma casa, todo mundo escapada, de confiarmos só! foi bem porque foi bem na arte é é olha dinheiro nave do ano e só rola é louco e do reflexo joga a mão direito em cima e diz Foi o que? Foi o que? Foi menina! Foi o que? 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 Música Música